Santo Ambrósio nos fala dos méritos que recebemos ao viver com intensidade a devoção às Santas Chagas. Para a pessoa unida a Cristo na cruz, nenhuma coisa é mais consoladora e gloriosa do que trazer consigo os sinais de Jesus crucificado. Sinais do amor, sinais da redenção. Santas Chagas de Jesus, ajudai-nos a manter a confiança para alcançar o prêmio da salvação. Santas Chagas